Ó, vem cá, que eu tô grávida, tu fala baixo comigo, viu? Que a criança escuta, e o ouvido dela é pequeno. Tá bem, tá bem. Eita, moleque. Quer falar com ela? Peraí, deixa eu falar. A baixo aqui, pede, chegou o ouvido. E aí, xixia? Que isso, meu Deus? Que isso, meu Deus? Aborto aí. Tá abortada, menina? Que isso? É que ela é... Ela é nervosa. Eu preciso sempre ir.